Olá estudante, como vai você? Se você me segue lá no Instagram, você sabe que eu estou participando de uma espécie de competição. Eu tenho uma meta, onde eu coloquei lá, que eu quero aprender 365 palavras em inglês nesse ano. Nesse vídeo aqui, eu vou falar para vocês as palavras que eu aprendi hoje, como que eu estou aprendendo essas palavras e o que eu estou fazendo para me motivar a continuar postando. Beleza, a primeira coisa, como que eu estou aprendendo elas? Simples, eu consumo bastante conteúdo em inglês e a maioria das vezes que eu vejo, que eu percebo que tem alguma palavra lá que eu não consigo entender, nem a escrita, o cara está falando, ele fala de uma forma onde eu não sei mais ou menos como escrever, aí eu simplesmente decoro a forma como ele fala e eu falo lá no Google, no Google do celular, e aí ele meio que traduz para mim, é uma forma mais inteligente de fazer, ok? E aí eu vejo lá como é que ela é, vejo o significado e aí eu coloco lá na minha lista de palavras que eu quero aprender. Show de bola, você pode fazer essa lista no papel, você pode fazer essa lista no Excel ou em qualquer outro lugar. Ok, a outra coisa que eu queria falar para vocês é, o que eu estou fazendo para me motivar a continuar aprendendo essas coisas? Primeiro, eu tenho um objetivo, o objetivo é aprender 365 palavras no ano de 2018. A segunda coisa que eu faço para me motivar é, eu atualizo isso daqui lá no meu Instagram, entende? Eu atualizo o meu progresso para que eu consiga fazer uma espécie de, assim, pressão social. Eu estou falando assim, eu vou aprender isso daqui e se vocês que estão aí, que me seguem no Instagram, verem que eu estou fazendo alguma coisa, você pode puxar minha orelha, entendeu? É mesmo que você está falando, pô, eu falei que eu vou fazer na frente de tanta pessoa, será que, entendeu? Ainda tem minha família lá também, tem tudo, vocês lá, alguns de vocês estão lá. A propósito, Adriano J. Cunha, é o meu Instagram, se quiserem me seguir lá para ver as atualizações desse negócio, tem também 365 palavras em japonês, que eu estou querendo aprender também. A outra coisa que eu faço para me motivar é o seguinte, eu tenho na minha parede, olha só, vou mostrar para vocês aqui, minha parede, estão vendo? Eu tenho na minha parede, aprender 365 palavras em inglês e aprender 365 palavras em japonês. Ali o inglês está indo mais rápido porque eu consumo mais conteúdo em inglês. O meu japonês entendimento está muito ruim, eu acabei de decorar o hiragana e eu estou aprendendo vocabulário agora. Então aqui, quais são as palavras que eu aprendi hoje, que vai lá para a minha parede daqui a pouco? Eu aprendi household, que é família. Eu aprendi hate, que eu pensava que era odiar, mas pelo jeito não é, é avaliar ou classificar. Rate, hate é com H, de odiar. Nearby, que é o próximo a mim, então se uma coisa está nearby você, é uma coisa que está próxima de você. Por exemplo, essa tesoura está nearby this flashcard, entendeu? Ela está próxima desse flashcard, nearby. A outra é shores, que é tarefas. Olha só essa daqui, e olha só, eu cortei errado, cortei errado. Well worn, que é desgastado, que é usado. Uma coisa well worn, é uma coisa desgastada, é uma coisa usada. Depois eu vou corrigir isso aqui. Clear out, clear out, que é limpar. Se você quer limpar uma sujeira do seu quarto, você vai clear out, eu não sei como é que fala sujeira. Você vai clear out a sujeira do seu quarto. A próxima, crouch down. Crouch down é agachar. Essa aqui eu aprendi hoje, muito bacana, muito legal. Nunca tinha ouvido essa palavra num seriado ou numa palestra. Crouch down. Se for, é porque eu não assisto muita coisa de polícia, né? Do, essa aqui também foi bem legal. Do, que é uma coisa fraca, uma coisa tênue. Entendeu? Tipo uma do light. É uma luz fraca, uma luz tênue. Uma do água, que é uma água fraca. Eu acho que não cabe aqui água fraca. Mas de uma tinta, talvez, né? Uma tinta do... Eu não sei como é que fala tinta em inglês. Ó, pursue. Esse aqui eu vejo bastante, principalmente no seriado do sobrenatural. Pursue, que é um pessoal que tá seguindo o outro. Que tá perseguindo ou que tá seguindo. E essa aqui que eu gostei bastante. Cloudless. Cloudless. Que é sem nuvem. Tipo um céu, the sky, cloudless. Tipo aquele falling sky, não tem? Cloudless. Que é o quê? É um céu sem nuvem. Show de bola? Bom, pessoal. Essa aqui é o que eu tô fazendo pra cumprir as minhas metas. Principalmente nesse vídeo aqui. A meta de aprender o inglês. Me falem nos comentários se você já tá estudando inglês. Se você precisa ou de motivação, ou de dicas melhores. Ou de um cutucão na ferida. Por que que você não levantou a bunda do traseiro? Ó, a bunda da cadeira. E começou a estudar o inglês. Que tanto é necessário hoje em dia. A maioria do conteúdo que a gente consome. A maioria dos livros que eu vou tratar aqui, será em inglês. Então, pessoal. Por esse vídeo é isso. Aprenda o inglês. Até o próximo. Fui.